Galera, salve, salve, vamos comentar aí, ó, Vem 10, Mundo do Rian, salve, salve, ó, Vem 10 e Patatinho da Praça, hein? Obrigado pela presença de vocês aí, hein? Contrate, GD, animações na sua pele, hein? Salve, salve, Arthur, Luiz, salve, salve, Luiz. Obrigado pela presença de vocês aí, hein? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Mais uma exclusiva. DJ Petrão. E, Jorzinha Cavalho, dançando o melhor, Vem 10 e Patatinho. Vem com a gente, hein? Porque vi animações na praça. Vem 10 e Patatinho dançando, hein? Ao vivo. Vamos comentar aí, galera. Obrigado pela presença, hein? Vem lá, Gabriel. Vem lá, Gabriel, tá? Vem lá, Gabriel. Vem lá, Gabriel. Vem lá, Gabriel. Vamos comentar, galera. Eu sou sempre que vocês que vêm na live. Vamos comentar, tá bom? Vamos comentar aí, vai ganhar um salve, salve, professor. Salve, ó. Galera animada aí, ó. Vem 10 e Patatinho. Estão chegando aí o mês das crianças. Vamos contratar aí. Patatinho e Vem 10, hein? GD Animações. É só ir lá no Facebook e procurar GD Animações e você vai contratar. Vem 10 e Patatinho e você vai contratar. Vem 10 e Patatinho. Vem 10 e Patatinho e você vai contratar. Vem 10 e Patatinho. Em 10 e Patatinho. Vamos lá.